P.M. Santo Deus. Meu Deus. Meu Deus. Segunda-feira, 18 de abril Não tem como abrir o balanço geral de uma forma diferente Que não falando deste novo cangaço Que atacou o Paraná na noite de domingo Finalzinho da noite, comecinho da madrugada de hoje Foram pelo menos 30 homens que invadiram Que tomaram a cidade de Guarapuava na região central do estado Sitiaram a população E as imagens mostram o desespero dos moradores Cordões humanos chegaram a ser preparados por estes criminosos Para impedir a ação da polícia Para evitar que os carros deixassem o coatel Olha o que eles fizeram Incendiaram veículos Incendiaram ônibus, caminhões Em frente ao coatel da polícia militar da cidade Guarapuava tem algo em torno de 180 mil habitantes E a população passou as últimas horas com muito, mas muito medo As imagens que a gente tem Sobe o som, por favor, sobe o som Uma troca de tiros intensa, hein? Dois policiais militares chegaram a ficar feridos Nesta troca de tiros, graças a Deus Caralho, cara, nunca vi nada disso Depois tem gravidade E as pessoas que foram filmando Da janela dos apartamentos As pessoas que foram gravando De suas casas Estavam desesperadas A madrugada por lá Foi com essa salaivada de tiros Sobe o som, sobe o som Os moradores fugiram Sem deixar pistas Pelo menos seis carros Foram localizados pela polícia Seriam carros usados na prática destes crimes Mas nenhum dos bandidos foi preso até agora O secretário de segurança pública do Paraná O comandante geral da polícia militar Todos eles já estão em Guarapuava O efetivo da capital Foi encaminhado pra lá Guarapuava fica a mais ou menos 250 quilômetros de Curitiba E a nossa equipe está no local Nós vamos ao vivo agora Com o repórter William Bittar Que está na cidade de Guarapuava E tem mais informações 11h54 O que aconteceu Vítimas dessa situação Moradores da cidade Que passaram o verdadeiro terror Durante a noite deste domingo E a madrugada desta segunda-feira Temos as informações ainda Do policial militar Que foi atingido no rosto Ele vai passar por um procedimento cirúrgico Vai passar por cirurgia Nas próximas horas Mas neste primeiro momento O importante é a estabilização dele Ele está em estado Realmente muito grave Conversamos com a esposa dele Aqui na frente da delegacia Ela não está Conseguindo falar ainda Já Porque ela está muito apavorada Com tudo que aconteceu Ela diz que está se apegando Nesse 1% Do marido dela Ter chance De sobreviver E é nisso Que não só ela Mas todos nós aqui Da RIC TV Desejamos também Que ele consiga se recuperar Desse ataque Desse terror vivido Aqui na madrugada Desta segunda-feira Em Guarapuava Vindo para cá Já durante a madrugada Já nos deparamos Com os caminhões Ainda na pista Que estavam incendiados Daqui a pouquinho A gente vai trazer Todos os detalhes Com relação a isso Mas queria mostrar Mais uma vez O estrago Aqui na frente Do 16º Batalhão Da Polícia Militar Onde estavam trabalhando Esses dois policiais Que foram vítimas Desse ataque Pelo menos 30 criminosos Participaram do ataque A essa A essa transportadora De valores Que fica aqui Na região central De Guarapuava Uma região inclusive Residencial Chamou atenção Inclusive já Que durante a nossa Passagem por ali Um fuzil Estava ainda Um fuzil Utilizado pelos criminosos Estava ainda Em cima De uma árvore Uma imagem Impressionante Que o Balanço Geral Traz em primeira mão Aqui para todo mundo Que está assistindo Daqui a pouquinho Eu trago todos os detalhes Daqui já Vou explicar Como aconteceu Para e passo De que forma Esses homens chegaram Até a cidade de Guarapuava Para onde eles foram De que forma Eles fugiram E o que a polícia Conseguiu fazer Até agora O que eu te adianto É o seguinte A gente vai seguir Nessa cobertura Em parceria Com o Balanço Geral Da capital Porque as nossas equipes Estão todas mobilizadas Por todo o estado Porque a informação Que a gente tem É que os bandidos Fugiram Com destino Ao interior paranaense Repito O ataque aconteceu Em Guarapuava Na região central Do estado Me dá as imagens Do fogo Eu acho que A maior afronta Que eles poderiam fazer As forças de segurança Seria Atear fogo No acesso Ao batalhão Onde estavam Os policiais militares Onde estavam As forças de segurança Que poderiam Combater o crime Eles atearam fogo E a partir daí Houve uma troca De tiros Como eu disse Guarapuava Apesar de ser Uma cidade muito conhecida E a gente fala muito De Guarapuava No inverno Pelas baixas temperaturas Ela tem um efetivo Policial pequeno É uma cidade De 180 mil habitantes Que não tem Um grande número De policiais Ainda mais Durante a noite No final de semana E foi nisso Que os criminosos Apostaram Para praticar este crime Para tentar invadir Para tentar invadir Esta empresa De valores Agora há pouco O secretário De estado De segurança Pública Disse Que os criminosos Não obtiveram Êxito na ação Ou seja Não levaram nada Desta transportadora De valores Mas O trabalho segue De apuração De busca Essa imagem É muito forte Moradores Chegaram a ficar No meio da rua Numa espécie De cordão humano Para que a polícia Não chegasse Próxima dos criminosos Eles funcionavam Como uma espécie De escudo Parece cena De cinema Mas é vida real A gente está falando Do novo cangaço E é o que a gente Sentiu É o novo cangaço Mesmo Que foi dessa forma Que os bandidos agiram Tanques de guerra O exército Entrou nessa história Ainda no finalzinho Da noite de domingo Começo da madrugada E tanques Foram enviados Para a cidade Para fazer O patrulhamento Para tentar Encontrar Estes criminosos Repitam Seriam pelo menos 30 bandidos Que fugiram Com o destino Ao interior do estado Deixaram Dois policiais Militares feridos E um morador Um cidadão Que estava passando Por lá E foi atingido Pelos disparos Tem reportagem completa Desse assunto A gente segue acompanhando A cidade de Guarapuava Tem pouco mais de 180 mil habitantes Pelo menos Quatro pessoas Ficaram feridas Dois moradores E dois policiais militares Um deles Em estado grave Ainda não se sabe Se os criminosos Conseguiram levar Algum dinheiro Da empresa De transporte De valores Os assaltantes Fugiram da cidade Antes da chegada De reforço policial Equipes do exército Foram chamadas Para ajudar Na captura Dos criminosos Até agora Ninguém foi preso Bom, tá aí Então Já são a todo mundo Que está acompanhando Essas eram As primeiras informações Logo que nós chegamos Aqui E daqui a pouquinho Eu vou trazer aqui O coronel Hudson O secretário de segurança Também Romulo Marinho Soares Que já estão por aqui Vão falar ao vivo Com o balanço geral Vou pedir para mostrar Mais uma vez Enquanto vou chamar O secretário aqui Já mostrar mais uma vez A frente do batalhão Vou chamar aqui então De primeiro momento O secretário A gente está ao vivo Em Guarapuava, hein? O repórter inibitado Vai conversar agora Com o secretário de estado De segurança pública Que foi a Guarapuava Até porque nesse momento Todas as atenções Da área de segurança Estão voltadas para lá E a gente tem que se preocupar Assim porque os bandidos Fugiram em direção Ao interior paranaense Ao vivo em Guarapuava Trazer o chinácio Está vindo até aqui Já sou o secretário Vindo aqui Para conversar com a gente Já se disponibilizou Em conversar um pouquinho Com a gente O secretário também veio Durante a madrugada Para cá E a gente vai trazer agora Aqui o que diz O secretário de segurança pública Do estado do Paraná Rômulo Marinho Soares Então já pedindo tua licença Já sou secretário O que aconteceu aqui? De que forma A polícia militar Poderia de alguma forma Ter evitado o que aconteceu Aqui na cidade? Bom dia A polícia militar Ela evitou O pessoal não logrou O êxito aqui Sabe? Não logrou o êxito Eu vou lhe explicar por quê Essa quadrilha De 30 pessoas Fortemente armada Veio para Guarapuava Ontem à noite Chegaram mais cedo aqui E colocaram o plano deles Em ação A partir das 23 horas Com a situação aqui Colocando o caminhão Na frente aqui Para evitar que os carros Saíssem Começaram a metralhar O quartel Atingiram uma viatura nossa Que dois profissionais Nossos ficaram feridos Um na perna O outro na cabeça Né? E a partir daí O plano de contingência Deles entrou em ação Por quê? Por Do quartel Estavam rodando Pela cidade Esses dois policiais militares Que ficaram feridos Estavam aqui no batalhão? Esses dois estavam Estavam saindo aqui Quando eles chegaram Botaram fogo Eles estavam saindo O pessoal percebeu Uma viatura rotana Uma caminhonete rotana Saindo os caras atiraram E atingiram dois Agora o que a gente Viu também É o armamento Utilizado por esses criminosos Fuzis Inclusive um fuzil Que foi encontrado Ali na frente Da empresa de transporte De valores Um fuzil de grosso calibre Que a gente acaba vendo Que até um material De uso restrito Como é que esse tipo De armamento Chega pra cá Secretário? Veja Hoje em dia Esses armamentos Conseguindo com facilidade Comprar nas fronteiras Comprar em outros países Então são armamentos exclusivos No caso aqui Das forças armadas Estavam com 5.50 Armamento que derruba Tanques de guerra Derruba avião Estavam usando isso Estavam usando fuzil 556 Então armamento muito pesado O que eles não contavam É que o pessoal Estava fora do quartel E começou a fechar As saídas da cidade E aí eles perceberam aqui Que dando esses tiros todos Aqui eles tinham que correr Rápido na empresa Porque eles tinham prazo Pra entrar na empresa E chegar aos cofres Eles sabendo Que os policiais Começaram a bloquear A saída da cidade Os caras entraram em pânico Viram que não ia dar tempo E nosso pessoal Foi percebendo Porque aqui A empresa Fica numa área residencial Nosso pessoal Teve que ir tirando Eles do local Aí Fazer uma evacuação Ali né secretário Vou até pedir licença Que o Jasson Goulart Tem perguntas Aqui pro secretário Jasson Se puder Faça a pergunta Eu repasso aqui ao secretário Ah pois não Obrigado aí pelo secretário O nosso apresentador Do balanço geral Curitiba Jasson Goulart Vai questionar O secretário de segurança Pública agora E a grande preocupação Que a gente tem Nesse momento E até por isso Nesse momento A RIC está em cadeia Por todo o estado Pra que a gente possa Entender e mapear Todo esse terror Mapear tudo o que aconteceu Em Guarapuaba E entender os efeitos Disso pra gente aqui Porque eles saíram Da região central Fugindo com o destino anterior E óbvio que isso nos assusta Porque eles vão vir pra cá Desesperados A todo custo Pra tentar fugir Pra tentar se esconder E é essa a preocupação Que a gente tem que ter Depois desse ataque Registrado Ao longo da madrugada Em Guarapuaba Meio dia e três Vamos voltar Vamos ouvir O secretário de segurança Pública O Jasson está questionando O que é que a polícia Faz a partir de agora O que é que vai ser feito Neste momento Pra encontrar os criminosos Vamos ouvi-lo Tinha um tempo lá Pra chegar até os cofres Eles percebendo Esse controle Dos bloqueios Da saída da cidade Não deu tempo Pra eles chegarem Até o cofre E o nosso pessoal Foi tirando eles Da área residencial E levando pra área Pra área rural Aqui próximo a Guarapuaba Principalmente na região De Palmeirinha Indo em direção A Pitanga Ali os veículos O pessoal entrou Naqueles trechos Ali naquelas áreas rurais O nosso pessoal Conhece muito bem Começou a perseguir Esse pessoal Começou a travar Eles ali Eles foram Troca de tiros Troca de tiros Eles abandonaram Seis veículos Abandonaram os armamentos Deles E fugiram Em dois carros Em direção a Pitanga E agora pela manhã Nossos helicópteros Chegaram aqui Nosso pessoal Tá sobrevivendo Toda a área Então a gente A gente percebe Entender aí Com o coronel O Nelson Vila Que é comandante Do 5º Batalhão Da polícia militar Com o major Toda Esse material Tá sendo levado Por laboratório Nós vamos agora Tentar identificar Com as impressões digitais Da onde é essa quadrilha Da onde veio Os carros Que a gente encontrou Tinha placa de São Paulo Então a gente imagina Que tem gente De fora do estado Atuando aqui também Esses carros Foram roubados Secretário Ainda não foi possível Identificar Esses carros Eu acho que hoje Atalho A gente já vai ter Uma resposta clara Na procedência Desses carros Então são carros Grandes São carros Para você ter uma ideia 5 desses carros Olha eu vou seguir Acompanhando Eu vou seguir nessa Cobertura especial Em Guarapuava Afinal de contas A gente tá falando De um crime Que mostra O poderio Dos criminosos A gente vai seguir Acompanhando tudo isso Esse ataque Terrível registrado No finalzinho da noite De ontem Durante a madrugada Aqui no nosso Paraná Mas na nossa região Teve muita coisa Você fica comigo Até as duas